Pessoal, vou voltar à questão da própolis. Ontem, o professor Matheus D'Arco Costa, que é pesquisador da Universidade Federal de Valdeção Francisco, pertence ao Campo Ciências Agrárias, CCA, que já orientou muita gente em mestrado e doutorado em ciência animal, tanto aqui quanto pela Federal Rural de Pernambuco. E ele falou-se que tem pesquisa já, inclusive, Samira Teixeira, que é de Jacobina, fez doutorado na Universidade e ela trabalhou com a própolis. Tem outros trabalhos de mestrado, duas universidades de doutorado com a própolis. Então, a própolis é um produto que tem um certo estudo, já aponta para uma terapia tanto animal quanto humana. E animais têm sido usados também na questão de mastite em caprinos de polvina, aqui localmente. E ela foi trabalhada, no caso, a Samira trabalhou mais com a estafilococcus aureus, que é um dos, também, das bactérias de infecção oportunista. Então, já tem vários trabalhos nesse sentido. Isso é extremamente importante, porque só lembrando que alguns antibióticos não podem ser usados em animais de corte ou produção de leite, bem como animais de consumo. Exemplo, peixe. Para usar em peixe, eu acho que, no Brasil, a Anvisa libera talvez um ou dois antibióticos, não sei direito mais do que isso. E a própolis, como é natural, aí tem aquela questão, como eu falei, depende da origem, depende do qual foi produzido. Porque vai ter uma influência das plantas nas quais as abelhas visitaram e tirar esse material. Bom, e eu vou voltar à questão do mel também, porque o pessoal questionou o que é o mel verde. Gente, o mel verde, isso é conceitual, porque ele tem uma coloração, uma pigmentação verde, mas por conta de que ele não foi colhido no tempo exato, ou seja, não passou pela maturação. Precisa passar pelo processo de desumidificação, bem como a ação daquela enzima que eu falei, que é a invertase, que vai deredar o substrato, no caso a sacarose, reduzir a arruicose e frutose. Ou seja, são todos aí oligosacarídeos, disacarídeos, que é a sacarose, e os monosacarídeos, que é a glicose e a frutose. Pois bem, esse mel também, no caso de ápice non-opercolado, no caso de meliponine, na tribo meliponine e outras também, se ele for coletado antes, o que vai ocorrer? Ele pode fermentar. Fermentando, ele vai deixar altores aromas, se eu posso falar assim, no mel não são características dos meis. Também, a questão da palatabilidade vai cair muito, então não é nada interessante nem para o consumidor, ou muito mesmo para o produtor. Ele pode ter uma perda significativa. Então, o mel só pode ser colhido quando passar pelo processo de maturação. E aí, eu vou voltar aqui. Eu tenho uma caixa que eu falei que eu tenho várias caixas cheias. Se alguém chegar aqui e diz, ah, legal, as caixas estão cheias, como esta aqui. Esta caixa, ela foi uma multiplicação no final de abril, e ela está aqui completamente cheia, praticamente cheia. Tem só pouco espaço aqui. Se a gente olhar aqui, quase nada de espaço. Mas, eu estou alimentando esta abelha justamente porque eu vou utilizar na multiplicação. Então, eu não vou jamais fazer coleta de mel como este. Aqui está o ninho da abelha também, muito bonito. Vou mostrar aqui. Ela é grande produtora, está aqui no lixo de cria, muito bonita. Porque eu vou até seguir numa sabedoria popular. Aquilo que eu não quero para mim, eu não dou para os outros. Eu já recebi, já comprei, inclusive, mel. Eu sabia que soube depois, ao testar, o mel tinha sido adulterado. Tinha sido adicionado uma garapa de açúcar, ou seja, sacarosa. O mel não tinha sido colhido a tempo. E o mel também trazia impurezas. Então, eu tenho esse cuidado. Falei já em vídeos anteriores. Eu não preciso produzir mel, nem multiplicar abelhas para ganhar dinheiro com isso. Sou funcionário público. Apesar de não ganhar tanto, também não estou reclamando salários. Sou professor das redes estaduais de Pernambuco e Bahia. Mas, seria um desrespeito e até uma questão criminosa pegar e vender o mel que aqui foi produzido recentemente com a ajuda com a operação da sacarosa, que é o açúcar refinado, que é o alimento que eu utilizo nas abelhas. Às vezes eu até coloco um polivitamínio. Eu ia até perguntar qual. Qualquer um que você estiver comprando na farmácia, isso é apenas porque o mel é rico só, de um ponto de vista só energético. E as vitaminas, nós sabemos que elas são de defesa reguladoras, controla determinadas funções nos animais. Portanto, eu uso um polivitamínio para isso. Mas, eu jamais faria isso. Então, eu tenho mel. Aqui, olha. Essas caixas aqui são 23. Essas colônias, só duas eu não alimentei. Todas elas têm mel. Se eu for por baixo aqui, eu tiro meio litro de cada uma. 23, daria em torno de 10 litros de mel por baixo. Mas, não posso fazer isso. Por quê? Porque tem alteração nesse material e eu não vou fazer isso. Então, essa é uma dica importante. A gente sabe que nem sempre as pessoas agem corretamente, respeitam o consumidor. Nós sabemos isso. Infelizmente, tem isso em todos os produtos alimentícios. Pode existir. Claro que a maioria trata o consumidor corretamente, dignamente. Mas, isso é uma dica também que eu falo para as pessoas. Agora mesmo, tem pessoas querendo comprar mel comigo. Tem várias pessoas, inclusive para levar para São Paulo. Esse mel já chegou até os Estados Unidos. Pessoas compraram para levar para os Estados Unidos. Também já chegou a Europa. Lá é pequena quantidade. Não tem essa produção elevada. Mas, imagina se o mel que eu vendo aqui, se eu faço isso. Aí, chega numa feira sobre abelhas, num evento, num congresso, etc. E alguém pode testar esse mel e ver que esse mel está alterado, está adulterado. Esse mel tem sacarose no meio. Seria desastroso. Então, essa é uma dica que eu faço. E peço para quem as pessoas não só comentar, às vezes, comigo, através de fazer a alegação. Mas, comentar diretamente no canal para que outros participantes tenham acesso à informação. E, desta forma, a gente possa elevar o nosso nível de divulgação, de conhecimento. Sempre lembrando que eu não posso fazer uma linguagem nem tão científica, nem tão popular. Eu mesclo, faço, ou seja, um equilíbrio, um equaciono para que todos possam entender. Um abraço a todos. Um bom final de semana. Fique com Deus. Téussemos. Téussemos. Tom, te perguntamos. Téus. Téus.